Você não está conseguindo conectar o seu celular no Nintendo Switch do Pokémon GO para o Let's Go? Fala Nerds, beleza? Aqui quem fala é o Felipe Queiroz e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Nerds 7. Bom pessoal, essa dúvida está surgindo bastante, você tentar conectar o seu celular via Pokémon GO ao Nintendo Switch para o Let's Go. E tem alguns casos pessoal de aparelhos que não estão conseguindo conectar. Então eu vou falar um pouco sobre isso porque não encontrei nenhum vídeo aqui no Brasil falando a respeito disso ainda no momento até hoje. Então tem alguns fóruns gringos que eu vou citar aqui e também dizer o porquê que alguns aparelhos não funcionam aí na conexão, no emparelhamento do seu aparelho celular com o Nintendo Switch, beleza? Então vamos aí para o vídeo e vamos saber o motivo disso aí. Bom pessoal, o motivo ele é bem chato. Todos pensavam que ia ser bem simples a conexão com a Nintendo havia passado nos seus trailers mostrando a compatibilidade dos jogos e a questão da troca dos pokémons entre esses dois tipos de game. O jogo do celular, o Pokémon GO e o jogo do seu videogame, do Nintendo Switch. Bom pessoal, o mais ruim nessa história é porque alguns celulares vão funcionar assim e outros não. Até celulares novos, não tão antigos, vão passar por esse problema que é o que a gente vamos ver aqui. Bom pessoal, eu pesquisei muito aqui em fóruns brasileiros, mas eu não encontrei ainda ninguém falando sobre isso. Tem muita gente falando como faz para conectar o passo a passo, bem simples para fazer. Por sinal, passo a passo ele é simples para conectar. O problema maior é a compatibilidade do Bluetooth, pessoal, que é o que a gente vamos ver aqui, que é o problema em alguns aparelhos que não está dando certo. Que foi o meu caso, por isso que eu resolvi pesquisar esse assunto. E está passando aí para quem está com esse problema e pensa que é o Nintendo Switch que está com algum problema ou algum tipo de configuração no seu próprio aparelho e não, não é isso. Então vamos lá pessoal, vamos entrar aqui. Tem esse primeiro aqui, esse primeiro blog aqui desse cara, eu não sei como é o nome dele, mas eu vou deixar todos os links que eu estou pegando aqui para mostrar para vocês. Vou deixar na descrição, certo? Para você tirar dúvida e você passar para alguém que esteja com esse mesmo problema, ficar tranquilo entre aço, pelo menos saber o motivo que não está dando certo. Porque até o momento a Nintendo ainda não se pronunciou, Eu já mandei vários e-mails para ele pedindo alguma explicação, se vai ter algum tipo de atualização para resolver esse problema, mas ainda não fui informado, não tive retorno de nenhum dos e-mails que eu mandei. Também entrei em contato com a Nyanic e também não tive retorno. Já fui até lá no Play Store e deixei lá um comentário no Pokémon GO, mas também não tive retorno. É, meus amigos, a Nintendo aqui para o Brasil, ele é meio complicado, né? A gente não tem retorno nenhum. Mas vamos deixar essa história para lá e vamos ver aqui o que o rapaz escreveu aqui no blog dele, né? Conectando Pokémon GO no Let's Go, né? Pode ser uma dor de cabeça. É porque aqui eu traduzir pelo Google, às vezes fica um pouco diferente aqui, né? Influência do Pokémon GO em Pokémon Let's Go. A estreia muito boa da Nintendo no seu Switch, aparentemente em todo lugar. A Nintendo não tem vergonha disso, com incentivos pagos e blá blá blá. Pronto, pessoal, essa aqui não é a parte importante. A parte importante é essa partezinha aqui, pessoal. Para você conectar o seu Nintendo Switch ao seu smartphone, seu aparelho celular, você precisa que na hora da sincronização do Bluetooth apareça esse ícone aqui, da Nintendo. E essa é a dor de cabeça, galera. Porque sempre vai aparecer outro íconezinho que eu vou deixar aí na tela para vocês verem. que quem está com o J7 Neon, o J7 Prime 2 e alguns outros modelos, devido ao Bluetooth dele não ser um Bluetooth ainda tão atualizado, está dando esse erro. Ele não consegue reconhecer o dispositivo. Como vocês podem ver, ele fala um pouco sobre que essa conexão foi de curta duração, blá blá blá. Ele fala que até conseguiu conectar. Mas vamos ver aqui. O celular dele, pessoal, é um Galaxy S7, velho. O Galaxy S7 é o exemplo que eu vou dar para vocês mais à frente aqui, que deu certo comigo, certo? O problema, galera, é porque ele conectou e depois deu esse outro problema aí, né? Então, bem, ele não conseguiu mais conectar. Então, eles mandaram como se fosse um tutorial para ele. E depois, sim, ele conseguiu. E ele deixa até aqui para quem tem o Galaxy S7 e está passando por esse problema, certo? Os outros dois aparelhos que eu vou falar mais adiante aqui no vídeo Não vai ter jeito, não, viu, pessoal? Eu vou só falar o motivo que está acontecendo isso. Bom, ele deixa aqui o passo a passo. Eu não testei porque quando eu fiz no Galaxy S7 aqui, deu certo de cara. Ainda não tive a oportunidade de ter o problema que ele disse que teve. Ele conectou depois de alguns dias. Ele foi entrar no jogo novamente e deu o problema da conexão e não conseguiu mais conectar. Então, tem esse passo a passo que ele fala para você fazer, que é certificar-se de que os Joy-Cons estão separados. Eu creio que é tirar os dois Joy-Cons do tablet e do Switch, né? Deixar eles separados. Depois, desemparelhar todos os aplicativos Bluetooth que tenham no seu aparelho. E ativar todas as permissões do aplicativo para o Pokémon GO. Que é aquela parte de na hora que você entra na sua conta pela primeira vez, ele pede para você permitir todas as aplicações, né? Aí reinicia o telefone e ele fala que agora é para dar certo com você, porque com ele deu certo, né? Então, bem. Vamos nesse outro blogzinho aqui, galera. Esse aqui foi o que tirou a maioria das minhas dúvidas. Vou deixar o link na descrição também, caso você queira dar uma busca maior dentro do blog aqui. Ele botou aqui o título, né? O dispositivo não é suportado, que é o que aparece no aplicativo, como vocês vão ver aí novamente. Estou usando um telefone HTC One e está tendo um problema, né? Em conexão o Pokémon GO com o Let's Go. Então, recebi uma mensagem dizendo que esse dispositivo não é suportado. No caso aqui, não é compatível, né? Quando eu clico no botão de conectar o Nintendo Switch, que é justamente isso que acontece. A gente vai lá no menu do Pokémon GO, nas configurações Nintendo Switch. E quando a gente entra na parte de conectar com o Nintendo Switch, aparece esse problema. Esse dispositivo não é compatível com o jogo, né? Na realidade, esse é a dor de cabeça. Então, bem, foi aqui que eu consegui descobrir o que era o problema e realmente eu consegui tirar o teste aí, tirar a verdade para saber se era isso mesmo. Olha, ele fala aqui. Eu perguntei ao redor da minha comunidade e até agora todo mundo que tem o Bluetooth 4.2 Li ou mais recente e não tem nenhum problema. Com o 4.0 e o 4.1 Li, que é justamente o do meu celular aqui. O meu celular é o Samsung J7 Neon. Então, ele tem o Bluetooth 4.1 Li, que eu vou até mostrar para vocês aqui. Está aqui a ficha técnica do celular. Está aqui o Bluetooth dele, é o 4.1 Li. E ele fala aqui que não é suportado, né? Ou até o mais antigo. Então, não suporta. Poderia ser coincidência, embora o Li pode não haver caminho para você. Ele quer dizer que quem tem esses dois Bluetooth aqui nessas versões, posso dizer que não tenha solução para o erro. A gente espera muito que você possa estar divulgando um vídeo para quem está com esse problema, pessoal. Para a Nintendo poder fazer alguma coisa a respeito disso. Porque são muitos usuários que eu creio que vão estar nesse mesmo problema e estão perdidos aí tentando resolver e não vão conseguir. Porque a Nintendo tem que fazer algum tipo de atualização ou para mudar o meio de fazer a comunicação do celular para o Nintendo Switch. Ou então, lançar alguma atualização que permita essas versões mais antigas do Bluetooth, né? Eu acharia, assim, na minha opinião, ser uma ligação de Wi-Fi. Seria mais fácil para todo mundo. Eu não sei se é possível, mas seria o mais óbvio e o melhor para estar conectando, né? Então, bem, pessoal. Se você tem um Samsung J7 Neon, J7 Prime 2. Eu creio que o J7 Prime também. Você não vai conseguir conectar o J1-6. Você também não vai conseguir que eu também testei aqui. Foi vários aparelhos que eu testei. O único que deu certo foi esse aqui. Foi o S7. Esse aqui deu certo, mas por quê, pessoal? Porque a versão do Bluetooth é 4.2 Li. Certo? Ele conectou de primeira. Eu não testei conectar novamente ainda, mas eu vou testar para ver se vai ter o erro que o nosso amigo aqui informou que depois de algum tempo que ele foi conectar, não deu certo, beleza? Então, bem, pessoal. Era mais para isso. Para deixar aí, pelo menos, essa explicação aí em português para quem está com esse problema. E se você entrou nesse vídeo, peço aí que você compartilhe com os seus amigos e inscreva-se no canal para ajudar quem está com esse mesmo problema aqui que eu passei e estou passando, tá bom? E se você puder, manda um e-mail para a Nintendo também para que o número de pedidos de usuários seja maior e eles possam nos dar pelo menos um retorno se vai haver alguma solução para o erro ou não, beleza? Vou deixando o vídeo por aqui. Não esquece de inscrever-se no canal, deixar o like se você gostou e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!